Só um minuto. Bom, boa tarde a todas e a todos. Dando continuidade aqui à nossa maratona, terceiro dia do Encontro Internacional Arte, Memória e Mídia. Agradeço já de antemão o público e especialmente os convidados dessa segunda mesa do dia de hoje. Para quem está acompanhando a gente, desde as duas horas da tarde, acabamos de ter uma mesa incrível, Memória e Corpo. Tivemos falas bastante potentes, instigantes, para pensar as questões do corpo dentro do contexto da contemporaneidade e, obviamente, na sua relação com a memória. Uma fala linda da Cristine Greiner, do Lúcio Agra e da Bia Medeiros. E agora a gente entra na segunda mesa do dia de hoje, Memória das Ardes. Com alegria, então, que a gente tem os nossos três convidados, onde eu vou apresentar rapidamente, Bruno Moreschi, Paula Pericinoto e José Carlos Mariátegui. O Bruno, ele que é o nosso primeiro palestrante, ele é pesquisador e artista multidisciplinar, ele é pós-doutorando da FAUSP, doutor em artes pela Universidade Estadual de Campinas, com tese vencedora do prêmio CAPS na área de artes em 2020, e passagem na University of Arts of Helsinki, Finlândia, por uma bolsa da Simo. As investigações acadêmicas e artísticas do Bruno estão relacionadas à desconstrução de sistemas e à decodificação de seus procedimentos e práticas sociais, incluindo aqui, mas não somente, experiência no sistema das artes visuais e seus espaços. O Bruno vem realizando, atualmente, experiências no campo da inteligência artificial, em processos de engenharia reversa, para a realização de práticas expandidas de crítica institucional, e estudos sobre camadas humanas presentes no treinamento e manutenção de infraestruturas digitais contemporâneas. Ele já teve projetos reconhecidos por bolsas, exposições e instituições, como o ZKM, a 33ª Bienal de São Paulo, o Prêmio RUMOS, FUNART, CAPS e FAPESP. Atualmente, o Bruno é pesquisador do projeto Histories of Inteligência Artificial Genealogy of Power, pela Universidade de Cambridge, e pesquisador sênior do Center for Arts Design and Social Research, e um dos coordenadores do Grupo de Arte e Inteligência Artificial, da Inova USP Gaia, que é uma rede de pesquisadores de diferentes áreas interessada na construção de métodos mais democráticos, e democráticos, artísticos e experimentais no campo de programação e aprendizado de máquina. A Paula Pericinoto, a nossa segunda palestrante de hoje, é especialista em novas mídias, arte contemporânea e cultura digital, mestre em poéticas visuais pela ECA, Escola de Comunicação e Artes da USP, da Universidade de São Paulo, com especialização em curadoria e práticas culturais em arte e novas mídias, pelo MECAD, em Barcelona, Espanha. Desde 2000, ela é cofundadora e organizadora do FILE, que é o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, bastante conhecido entre nós. Em 2020, ela engrossou como doutoranda na USP, Escola de Comunicação e Artes, na ECA, em poéticas visuais. Ela é membro do grupo de pesquisa Realidades, licenciado pelo CNPq, liderado pela nossa querida Silvia Laurentiis, que, por sua vez, vincula-se formalmente à Escola de Comunicação e Artes e ao Departamento de Artes Visuais da ECA USP. E o nosso terceiro convidado é o querido José Carlos Mariátegui, escritor, curador, empreendedor e gestor no campo da cultura, novos meios e tecnologia, estudou biologia e matemática e tem um mestrado e doutorado em sistemas de informação e inovação, ambos pela London School of Economics and Political Science, em Londres. Ele é fundador da alta tecnologia Andina Ata, que é exatamente dedicada a projetos em arte, ciência e tecnologia na América Latina. Ele é docente da Liberal Università Internacional e delle Studi Sociali, Guido Carli, em Roma, e ele vem publicando em revistas, periódicos, como o Third Text, The Information Society, Telos e Leonardo, e por muito tempo ele vem sendo curador de exposições de arte e tecnologia em termos internacionais. Uma das últimas exposições, Broken Symmetries, quântica, que foi co-curada com a Mônica Bello, explorou exatamente os resultados da interação entre artistas e cientistas. membro também do comitê editorial da Leonardo, que é uma série do MIT, Estados Unidos, editor associado da inteligência artificial, associado da AI, inteligência artificial e society, em Londres, e membro do Futur Everything, em Londres. Ele vem editando, é co-editor de várias publicações, também com o Max Hernandes e Jorge Vila Corta, e mais de 21 anos, vem trabalhando também com videocriação e arte eletrônica no Peru. Enfim, então temos aqui, também ele recebeu prêmios de apoios do New York Times, New Scientist e The New York Times. Enfim, temos três palestrantes com uma produção, um currículo bastante importante, importante, mas principalmente com a produção teórica e prática, que eu tenho certeza que vai trazer aqui para a mesa de hoje grande contribuição. Então, agradeço a todos o convite aqui, em nome do nosso primeiro encontro internacional, Arte, Memória e Mídia. Espero que esse não seja só um, mas vários outros. e convido aqui para a gente começar essa mesa, o Bruno Moreschi. Obrigada, Bruno, pelo seu aceite, e eu passo, então, a palavra para você. Obrigado, Priscila. Deixa eu botar um timer aqui para não passar muito. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Priscila, do Marcos Bastos também. É uma honra estar aqui inserido nessa programação tão especial, pesquisadores, muitos deles são referências para mim aqui no Brasil e fora, então, muito obrigado pelo convite. A minha fala aqui, que eu pensei para vocês, é no sentido de pensar a arte, a mídia e a memória a partir do uso da imagem. Com todas as experiências que eu quero mostrar aqui, é um pouco modos, na verdade, são três modos principais que eu gostaria de discutir aqui, de analisar e subverter as mídias, as memórias que elas carregam e transformam e como a arte pode ser, de certa maneira, o vetor para que isso aconteça. Eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui. Vamos ver se vai dar certo. Acho que qualquer problema, por favor, vocês me falem. Então, eu, para isso, como eu disse, eu separei três projetos principais, que foram realizados ou parcialmente coordenados por mim, nessa minha trajetória ainda curta, de artista e pesquisador acadêmico. E a escolha de mostrar essas experiências não é só para, enfim, divulgar obras de arte de notoria. Eu mesmo assumo aqui que eu tenho uma certa dificuldade em chamar o que eu faço de obras, de fato. Eu prefiro o termo investigações, projetos, ações, experimentos, qualquer coisa que seja um pouco mais plural e menos estante que essa ideia de obra de arte. Mas eu apresento essas experiências artísticas minhas aqui é porque, para mim, esse é o meu modo de investigar na academia e no campo mais institucional das artes. Eu acredito muito nesse papel do artista e da experiência artística na academia e na potência que isso pode gerar a partir da possibilidade de especular novas metodologias, criando novos espaços de investigações, onde, por exemplo, o erro pode revelar sistemas e jogos de poderes importantes para a construção de um contexto artístico mais plural, menos opaco, mais aberto, mesmo diante de tantas contradições que a gente sabe que esse mesmo sistema oferece. Bom, as análises e subversões no campo da memória e da vida que eu vou fazer aqui, a partir da... Elas vão se dar aqui a partir, primeiro, da minha investigação, de uma primeira investigação acadêmica artística, que foi o meu mestrado, que eu alisei lá no campo, com bolsa da FAPESP, sobre a orientação da professora Lígia Eluth. Em seguida, eu quero mostrar uma experiência específica de um conjunto de experiências que eu fiz para o meu doutorado, que eu alisei também na Unicamp, com a orientação da professora Cláudia Matos Baladão, e, como a Priscila falou, com passagem na Universidade de Artes de Helsinki, e bolsa da CAPESP e da Sembol Fellowship. E, por fim, eu vou finalizar mostrando uma terceira investigação, essa que finalizou agora, apesar de que ainda está acontecendo, que foi realizada no âmbito do meu pós-doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, sob a supervisão da professora Gisele Belcoman. Eu até acredito que a professora Gisele apresentou o projeto aqui, mas eu quero falar de uma outra camada que eu acho que ela não falou tanto. Enfim, vai ser complementar um pouco a fala dela. E esse pós-dout que eu realizo na FAO, ela foi apoiada pelo Prêmio Capes de Tese, por um prêmio que é uma rede de colaboradores da Universidade de Cambridge, para tentar novos modos de entender ferramentas e procedimentos da inteligência artificial. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria começar com essa imagem aqui que vocês estão vendo, que é uma imagem, como vocês podem ver, pixelizada, de baixíssima resolução, e a gente pode ver com uma certa dificuldade que se trata de um registro de um momento alegre, para alguns, de um homem branco dos Estados Unidos, um momento em que ele mostra como troféu um peixe que ele acabou de retirar das águas. Essa imagem é uma de duas mil imagens de uma subpasta específica que só tem homens brancos exibindo orgulhosamente seus resultados de pescariques. Essa subpasta, ela está em outras pastas maiores, com várias outras cenas distintas, e que constituem um dataset que se chama Imaginete, com mais de 14 milhões de imagens, com marcações utilizadas para processos de visão computacional. A visão computacional, ela é muito utilizada para o processo como reconhecimento de elementos e imagens, também no futuro, ou talvez já existente carro autônomo. Então, a visão computacional, ela é uma espécie de um subcampo da inteligência artificial. Eu mostro essa imagem aqui por duas razões. Primeiro, porque eu quero falar de memória, mídia e subrazões, a partir de práticas artísticas que se utilizam de imagens e seus modos de produção. E segundo, porque eu quero retornar essa imagem no final da minha fala, porque eu acho que parte do que eu vou discutir aqui pode nos ajudarmos a vermos, entre aspas, melhor essa imagem, que não é para nós. Essa imagem é para computadores, é para terminar computadores e seus processos algoritmos. Então, vamos lá. Seguindo aqui. O primeiro uso da imagem para discutir essa mídia, memória, etc., são as imagens desse projeto que se chama Artbook. Foi uma primeira investigação artística, realizada de 2012 a 2014. Eu acho essa a primeira discussão minha como um convite para a gente pensar aqui sobre como as imagens são sempre construídas. Este livro, ele apresenta biografias, imagens de 311 obras e declarações de 50 artistas. Que não existem. Todos eles foram criados por mim a partir de clichês encontrados em 10 enciclopédias internacionais de arte. Então, ao identificar os estereótipos mercadologicamente exemplares do que seria o tal artista contemporâneo, e ao produzir eu mesmo, simulacros das obras desses 50 artistas inventados, a intenção minha foi destacar que o sistema da arte contemporânea vem acompanhado de um manual de instruções, e que decodificá-la é como aprender um novo idioma. O modo que eu encontrei para fazer isso foi construir esse livro com seus simulacros de obras. E esses simulacros só foram possíveis de serem construídos não porque eu sei pintar, esculpir, fotografar, desenhar, a maioria dessas coisas eu nem faço muito bem, mas por conta de uma noção que eu aprendi na prática desse projeto, a de que muitas vezes a história da arte e todo o seu sistema não é a história dos objetos ou as experiências artísticas, mas a história de suas fotografias, de seus registros, de suas memórias construídas visualmente. Seguindo aqui, o que eu quero pontuar com esse projeto, com o artbook, e o uso que ele faz das imagens é algo que está muito bem sintetizado, por exemplo, nesse manual de fotografia da Kodak, que ensina como fotografar a obra de arte. Nesse manual há um trecho, essa parte amarela do slide, que diz assim, nosso melhor conselho, contrate um profissional. Precisão em vez de criatividade é o aspecto mais importante desse trabalho. Notem que o trabalho que está em inglês está escrito como craft, ou seja, tem a ver com o trabalho manual, tem a ver mais com um processo quase de artesanato, uma visão simplificada do artesanato, do que uma criação autoral artística no sentido mais institucional. Bom, obviamente que essa história de neutralidade é uma total falácia, como eu tentei mostrar também nesse projeto que eu fiz de forma concomitante com o artbook, e que justamente recebeu o nome de contrato de um profissional. Desde 2014, eu sigo até hoje, está um pouco parado esse projeto, mas ano que vem acho que vou tentar fazer um pouco mais, eu convido, desde 2014, um número cada vez maior de profissionais habituados a fotografar obras de arte para registrar uma mesma escultura, entre aspas, uma pedra de pequeno porte que eu encontrei na rua e que nunca será de fato exibida totalmente ao povo. O resultado dessa, então cada uma dessas fotos é um fotógrafo diferente em que eu encomendei o registro fotográfico. Então, o resultado dessa junção dessas fotografias, para mim, é um curioso mosaico, que pode significar o que eu chamo de neutralidade manipulada, típica da fotografia do objeto de arte, mas também presente em várias outras fotografias, talvez em todas as fotografias. Então, nesse caso específico, como a gente pode ver, muda-se o fundo, mas o objeto aparece sempre em primeiro plano, a pedra pode estar em uma estrutura visível, ou o flutuário em fundo branco, preto, cinza. Além disso, em grande parte dos casos, a fotografia eleita é falsamente a escolhida, porque em alguns desses casos, não gostaria de falar quais são os casos, mas na verdade ela é uma reunião de fotografias sobrepostas, cada uma focando uma área da pedra, para que assim o foco do objeto seja total. Então, o experimento parece deixar claro que a suposta neutralidade da fotografia, da obra de arte, é na verdade escolhas, nesse caso, feitas por fotógrafos, com base em procedimentos padrões desse tipo de registro específico. Então, entender esse jogo de neutralidade encenado é entender para mim duas coisas principais. Primeiro, entender algo que a Susan Sontag fala muito bem, quando ela afirma que os sistemas, como o da arte, são formados por sensibilidades enquadradas e ideias consolidadas, que caracterizam de forma bastante eficaz o que eu tentei produzir como obras no arte público. Segundo, eu acho importante evidenciar que a partir dessa consciência de encenação, é possível estabelecer uma gama de possibilidades de usos críticos e estratégicos do uso de imagens profissionais para criar ruídos e índices disruptivos de falsas promessas que o conhecimento artístico e, em especial, o científico nos coloca a partir das suas imagens. Então, imagens profissionais ou não são criações, são formalizações de estratégias. E é claro que aqui a frase de um cartário do artista Alfredo Jaro, que inclusive está com uma exposição impecável com a curadoria do Mostra dos Anjos, do César Pompei, cabe aqui muito bem. É um cartaz que tem na exposição que diz assim, você não tira uma fotografia, você faz uma fotografia. Então, bom, a segunda provocação que eu quero fazer sobre mídia e memória a partir das imagens da arte é a consequência dessa primeira conclusão. Então, se nós fazermos fotografia, se a gente faz fotografias e não apenas tira fotografia, isso significa que estamos falando de algo que envolve contextos específicos com cumprimento ou não de certas regras e protocolos desses espaços e contextos. Então, a minha pergunta nesse segundo projeto que eu quero mostrar para vocês é e se a gente não fizer fotografia como esperam que a gente faça? O que a gente pode ver e desoperar nesse modo não tradicional de produzir imagens? E eu tentei buscar parte dessas respostas na minha tese de doutorado que discute as possibilidades de construções de modos de aproximação em 29 museus baseados em estudos de casos específicos que foram visitados e problematizados durante o estudo. Essa é a lista dos museus. O resultado, na minha tese, foi um inventário experimental de possibilidades de atuação crítica nesses espaços de legislação de arte e de história. Ao longo da tese, a pesquisa problematiza um conjunto de museus latino-americanos e europeus listados nessa lista, mas em conjunto buscou-se construir um relato de experiências bastante diversas, mas complementares, todas interessadas no exame de aspectos e procedimentos que marcam de forma genérica esse tal sistema museu. Então, tem um monte de coisa que eu não vou conseguir contar, mas tem, por exemplo, uma aproximação física que eu fiz a um museu finlandês a partir, não das obras, mas do lixo que é produzido semanalmente ali, uma análise de um museu dinamarquês específico que ficou numa região central a partir dos encontros amorosos que aconteciam nas áreas comuns não dispositivas, etc. Tem uma série de... A lista é bem grande mesmo. Mas o que eu quero falar aqui com vocês é de uma ação específica que eu fiz no Museu Emitage em São Petersburgo. Então, assim, o Museu Emitage, falar um pouquinho do museu, porque eu acho que esse museu, o contexto me interessa muito. é um museu localizado às margens do Rio Neva em São Petersburgo, na Rússia, e ele nasceu a partir do Palácio de Inverno, que é o ponto central do complexo cultural que foi residência de praticamente todos os kizáres russos. Então, em 1754, a Imperatriz Catarina II deu início ao acervo da instituição. E hoje, em vez de ter kizáres ali reinando sobre os corredores Emitage, o que a gente tem é uma equipe de curadores coordenadas por um curador-chefe chamado Mikhail Pietrovsky, que possui à sua disposição uma impressionante coleção de obras de arte, com um total de 3 milhões de peças, alocadas em 2 mil salas ao longo de 10 prédios. Ali, nesse mundaréu de arte e de discursos oficiais, eu desenvolvi um modo atípico de se estudar essa que é uma das maiores coleções de obras de arte do museu, a partir de visitas ao espaço positivo, mas sem o auxílio da visão humana presencial. O procedimento revelou-se capaz de desestruturar grande parte da discografia oficial das salas expositivas e realenhar as hierarquias entre objetos artísticos e não artísticos desse museu. A minha decisão em fechar os olhos, em suprimir a visão presencial nesse local, foi uma reação criativa e especulativa, algo que eu encontrei em minutas do museu, o que pode nos ajudar a compreender um pouco desse poder persuasivo de museu utilizando imagens. Esses documentos comentam, sem grandes detalhes, a existência de uma série de cartas antigas trocadas pelo setor da arquitetura do palácio com a Catarina II durante a reeducação do local para abrigar as obras que começavam a ser compradas e saqueadas mundo afora. De acordo com essas minutas, parte dessas conversas tratava da necessidade de inserção de elementos arquitetônicos nas paredes, nos tetos, nos espaços, imediatamente anteriores às salas que abrigariam as obras de arte mais importantes. Então, era uma tentativa de guiar a visão das pessoas e aumentar o poder de atração de alguns ícones do acervo. Então, por ser um espaço que busca controlar a visão de forma intensa, o Emitage mostrou-se para mim, nesse contexto do meu doutorado, um espaço ideal para realizar um procedimento típico da crítica institucional. Então, com isso, eu vou mostrando algumas imagens que eu estou falando aqui, de fevereiro a maio de 2016, em nove ocasiões diferentes e guiadas por pessoas diferentes, eu entrei no Emitage de olhos fechados, em nenhum momento eu enxerguei o que estava diante de mim, sem nunca ver diretamente o seu interior, eu estudei o museu a partir da produção cega desses registros fotográficos, tendo como orientação visual apenas o foco automático da câmera que eu segurava. Antes dessas experiências, eu nunca havia visitado a Emitage e a determinação de não olhá-la é algo que continua até hoje, seguirá para o tempo indefinido. Então, por exemplo, em 2019, eu voltei para o museu, fiz mais três visitas guiadas desse mesmo modo com pessoas diferentes. A minha escolha de não abrir os olhos Emitage possui paralelos com a emancipação intelectual nas artes propostas por Jacques Sancier. Para essa experiência no Museu Russo, eu destaco o fato desse autor apontar o imperativo da existência de indivíduos capazes de traçar seu próprio caminho em locais como o teatro, o museu, a escola ou a rua. essa enumeração de locais muito diferentes me indica que essa emancipação não é um conceito determinado pelo local onde ocorre a ação, mas uma tomada de posição de quem está lá. Então, para além da experiência do Emitage, o conceito proposto por Rancière caracteriza a postura que eu defendo aqui diante das imagens e que daí pode ser usado para a gente pensar criticamente a memória e as índices. A de encarar que sempre pode haver um espectador ativo consciente e atuante do sistema que constitui o espetáculo, por exemplo, que é a visita de um museu. Então, manter os olhos fechados no museu é uma forma crítica de uma forma de crítica à ideia de contemplação, sugerindo, inclusive, aqui a conotação negativa desse conceito associado a certa alienação. Então, assim como Rancière, evidentemente, eu concordo plenamente com Gui Debô, quando ele afirma que quanto mais o espectador contempla, menos ele vive. Cabe ainda ressaltar a ideia de que há algo a se ver em fotos de algo que não foi visto, pois elas se alientam em diversos elementos, camadas e enquadramentos que não seriam tradicionalmente considerados durante uma visita ao museu. Esse experimento não torna apenas o palco, não torna aparente apenas o palco do espetáculo, quebrando a quarta parede, mas derruba também as cortinas das coxias. Não sei se derruba, mas pelo menos dá uma chacoalhada dessas cortinas. Com essas imagens, como essas imagens não seguem as regras de fotografias da obra de arte, amadora ou profissional, elas são muitas vezes capazes de nos oferecer ressignificações do objeto artístico e do espaço ali, especialmente porque não seguem a lógica do olhar controlado. Nela, tudo segue novos padrões aleatórios, evidentemente. Por mais que eu gosto do... Então, eu vou seguir com algumas imagens, mas por mais que eu goste esteticamente dos resultados dessas fotografias sérias da vantagem, talvez esse caso fale um pouco ao não deixar tão evidente o que ganhamos em operar o aparato fotográfico e os nossos olhos em relação a ele. Por isso, eu apresento aqui uma outra, rapidamente, uma outra pesquisa, essa mais recente, que eu acho que casa um pouquinho com essa discussão que eu tentei fazer no M&Tard, a partir de outros modos. É um curta-metragem e é um artigo acadêmico no journal AI Society que discute experiências que eu, Gabriel, que eu e o pesquisador Gabriel Pereira fizemos no Museu Andes Van Adenus. Lá, a gente colocou a coleção desse Museu de Arte Contemporânea que, em grande parte, não é só contemporânea, é conceitual, pouca coisa ali é figurativa, para serem lidos por um conjunto de inteligências artificiais de grandes empresas como Google, Facebook, Amazon, Microsoft e IBM. Muitos erros aconteceram nesse processo e, nessa pesquisa, a gente defendeu que esses erros não devem ser descartados. Isso por quê? E erros porque muitas das análises, ou grande parte delas, 89% delas, não leram os objetos como obra de arte. Então, erros nesse sentido, da expectativa. A gente defendeu, a gente decidiu não descartar esses resultados e minuciosamente estudá-los. Isso por quê? Porque, ora, eles revelavam, poucas vezes, mas eram vezes interessantes, eles revelavam alguns resultados muito poéticos, por exemplo, havia uma recorrência em obras de arte molduradas, com molduras na parede, serem lidas como janelas, o que eu acho lindo você ler uma obra de arte como uma janela. Essa máquina acertou mais do que, enfim. Mas, também, especialmente, porque alguns desses erros, grande parte desses erros, muitos revelam como, como são as lógicas dessa visão computacional comercial. Porque a maioria dessas obras, desses contextos, as obras eram lidas a partir de uma ideia de consumo, eram lidas como objetos triviais de consumo. e também, muitas vezes, se destacava uma lógica normativa e misógina em relação a essas imagens. Por exemplo, em todos os casos que havia imagens nas obras de mulheres, nuas ou não, as inteligências artificiais tendiam a ler esses conteúdos como races, que significa meio provocativos, potencialmente eróticos por essa inteligência artificial, só porque tinha uma mulher ali. O que eu sugiro, tanto nos registros aleatórios do aparato fotográfico, não preso ao discurso expográfico, quanto ao estar aberto por resultados não esperados da visão computacional, é que há ganhos nesse processo supersivo de produzir imagens ou resultados de imagens consideradas erradas ou grosseiras. O ganho é contribuir para uma espécie de letramento urgente, ao meu ver, diante de um mundo cada vez mais operalizado por imagens. Uma espécie de letramento que possa entender que as imagens não são só modos de representar o que se vê, mas instrumentos de viabilizar o que quer que seja visto. Então, reagir a isso é sim desviar e às vezes fechar os olhos, é repensar os equipamentos, é recusar uma eficiência e performance máxima das máquinas que utilizam essas imagens. E perceba que eu estou falando de letramento, porque eu quero mesmo sugerir que a gente precisa cada vez mais ler as imagens, não apenas ver as imagens. por fim, então, eu chego no terceiro projeto, parece não só corroborar com as práticas de uso estratégico das imagens, como eu apresentei no Artbook, no primeiro projeto, como também colabora com a prática de leitura de imagens via suas desoperalizações, como eu tentei fazer minha mitagem nesse projeto do Van Adenizinho, mas eu acredito que esse projeto ele também especula e a palavra é essa mesmo e eu não acho que especular seja pouca coisa, especula modos coletivos e em maior escala desse embate que busca fazer o uso da imagem algo menos opaco e o normativo hoje na contemporaneidade. Essas imagens aqui fazem parte desse projeto que eu quero falar para vocês, que é um projeto que se chama De Monumenta, que foi desenvolvido no ano passado e esse ano num contexto acadêmico na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP com cerca de 70 alunos e docentes. Então, através de uma plataforma online que une diversas áreas de intervenção e experimentação, o De Monumenta propôs um debate crítico em relação às imagens que existiam nas instituições e nos acervos públicos. O exercício que eu vou apresentar aqui tem várias outras fases, faz parte da primeira fase do projeto e está ligada justamente a esse processo de tagueamento de imagens de treinamento para treinar a visão computacional. Então, nas imagens desses slides estão, por exemplo, uma imagem que foi tagueada por nós e também alguns resultados de imagens criadas via algoritmos, via processamento de máquinas a partir desses padrões que a gente identificou e que a gente foi criando esse dataset. Importante dizer que esse dataset foi feito exclusivamente com imagens tagueadas retiradas da coleção do Museu Paulista. Então, a gente quis mostrar o que a gente fez para simplificar um pouco e não estender muito. Foi um processo longo em que a gente decidiu, ao invés de pegar um dataset para treinar uma inteligência artificial, a gente decidiu construir um dataset a partir do Museu Paulista. Ou seja, a gente decidiu pegar a parte das imagens do Museu Paulista, taguear, dizer, aqui existe uma pessoa, aqui existe uma árvore, aqui existe tal coisa e tal. Mas a gente tentou fazer essa construção desse dataset um modo colaborativo e transparente, o que é muito diferente dos datasets comerciais que tem inteligência artificial. Então, essas categorias, essas escolhas, o modo que a gente fez isso, foi uma discussão coletiva, teve dúvidas, a gente registrou os processos, as dúvidas, as categorias, nada era feito para acertar, era muito mais para mostrar o quanto é complexo a construção desses datasets e o quanto grande parte das problemáticas das IAs não estão só necessariamente no algoritmo, nos resultados finais, mas nesses dados de treinamento, nesse caso, a partir dessas imagens. Ou seja, a inteligência artificial lá não trabalha de uma forma automatizada em um passe de mágica. Isso que a gente tentou mostrar para os alunos. Estou quase terminando. Então, seria, então, a gente também quis com esse projeto de criação do dataset a partir dessas imagens fazer com que isso houvesse uma espécie de experiência pedagógica na criação desse dataset, onde a gente podia subverter essas lógicas hegemônicas de categorização. Nesse dataset também foi construído de modo a repensar diversas práticas de descontextualizações que marcam o treinamento de máquinas, como eu já disse, e aí eu acho que aí vale uma discussão um pouco mais histórica para a gente só não ficar no trend das inteligências artificiais. Esses modos de classificação deslocados de suas origens e está muito presente na IA comercial, ela não é uma coisa da IA exclusivamente. É uma estratégia histórica da própria prática de taxonomia do mundo. Destaca-se as escolhas, mas quase nunca quem as aferiu. Segundo Kate Crawford, isso é parte de um empreendimento maior, não exclusivo da IA, mas potencializado por ela e por suas imagens, a fim de tornar o mundo mais computável. E do mesmo modo, usar essa mesma prática de classificação para codificar o poder. Então, se por um lado o processo de classificação retira a voz do classificado, resumindo ao elemento em uma imagem, escrovido de complexidade e contexto, por outro, a categorização impõe à imagem a posição política, a voz e os ideais daquele que caracterizou. Então, foi isso que a gente tentou fazer nesse dataset, assumir, olha, somos nós que taguamos esse dataset. Tem problemas, mas tem essa origem, origem não, mas esse classificar, essa autoria classificatória, vamos dizer assim. Portanto, a IA e suas imagens estão longe de serem uma vista de lugar nenhum. Elas são partes de um projeto maior, como eu falei, e esse empreendimento, obviamente, se potencializa a partir de uma positividade científica vinda do século XVIII e toma mais potência a partir de uma noção de racionalidade cada vez mais centrada em dados, muitas vezes a partir do uso comercial das imagens. Nesse sentido, a IA é parte de uma continuidade dos modos coloniais propostos a partir do conceito de colonialidade do poder, que indica que as relações e os discursos impostos no período colonial continuam para além da colonização, pois eles se atualizam a partir de novas embalagens e eu quero procurar aqui que as imagens estão nessas embalagens, vamos dizer assim. Eu defendo aqui, então, fechando um pouco isso, a minha provocação aqui é que, minha defesa aqui é defender que, para aprendermos a ver as imagens que treinam máquinas, a gente precisa potencializar um pouco tudo o que eu já mostrei aqui em relação às imagens, porque essas imagens, elas não são para nós, humanos, elas são para as máquinas. Então, no momento em que as encaramos, não apenas como imagens, mas como conteúdos com dados marcados, a gente pode começar a pensar em possibilidades ativas e emancipadas frente a problemáticas que marcam, por exemplo, a visão computacional. Então, trata-se de uma espécie de recusa de parte de suas ferramentas e resultados, mas não uma recusa tecnofóbica, mas um ato gerador de recusa, de provocações, reflexões e debates. Eu não estou propondo aqui que o nosso dataset do Museu Paulista vai treinar uma série de inteligências artificiais. O que eu estou propondo é ativar criticamente a recusa da gente não ter utilizado um outro dataset que já estava pronto e explicitar as dificuldades de fazer um dataset e as problemáticas etc. É muito mais do que falar não, mas é também falar não. Então, oferecer uma experiência inteira de visão computacional, as fases do projeto de monumento da PONIA foram capazes de evidenciar essas camadas pouco discutidas em projetos relacionados a dados e algoritmos e a de mostrar como é possível construir datasets a partir de lógicas não comerciais e que não se mostram no mundo como uma mágica, mas como sedimentações de discursos históricos que seus dados carregam, no caso, as obras e discursos de poder presentes na coleção do Museu Paulista. E, para finalizar, retornando à nossa imagem interior, nós não vemos aqui apenas uma imagem sem muita definição de um resultado de uma pescaria. Mas, acima de tudo, nós lemos e não vemos um protocolo de atuação, um modo histórico de dominação da natureza via um homem, que é um homem branco, do norte, capaz de gerar dados que não vieram de uma máquina, mas de um contínuo histórico problemático. Para além dessa pescaria feliz, a gente está diante de um protocolo de extração. Isso não vai estar aparente nessa imagem em tantas outras imagens da contemporaneidade, mas ela pode se evidenciar a partir de uma postura crítica, e não só eficaz de nossa parte, eficaz aqui no sentido de acerto, de performance de marca. Então, eu acredito, estou tentando sugerir aqui, a gente pode pensar junto aqui, com concordâncias e discordâncias, que a arte e as manipulações coletivas de suas coleções de obras de arte podem ajudar, não resolver, mas podem ajudar a abrir um pouco esse olhar contemporâneo em relação às imagens. Seja a partir de estratégias pontuais, ou seja a partir dessa pretensão um pouco maior que o De Monumenta faz, que é construir datasets não hegemônicos, vamos dizer assim. Então, um pouco isso que eu quis trazer para vocês, uma discussão um pouco de projetos artísticos que vão pensando a imagem, mas mais do que pensar a imagem aqui, é pensar um pouco essa ideia dessa memória, dessa mídia que se faz a partir dessa imagem. Enfim, a gente pode conversar um pouco mais depois de a gente abrir a fala aqui. Muito obrigado, pessoal. Muito bom, Bruno, super obrigada, uma fala super potente, e que bom poder te ouvir um pouco mais, né, Bruno? Eu venho acompanhando o seu trabalho, um trabalho potente e necessário, e primeiro, assim, só destacando algumas coisas, outros palestrantes tolceram também essa questão da importância da imagem, né, e do papel que a imagem tem na criação, né, e na manipulação do processo colonialista que se constrói através da imagem, né, quer dizer, a violência, né, não se dá só através dos corpos, mas para a produção também, através da produção de conhecimento e de uma produção de conhecimento que é muito vinculada ao campo da imagem. Então, primeira questão, né, que você traz essa discussão da imagem, né, e essa necessária, essa necessidade da gente ter um olhar mais crítico em relação à produção das imagens e como as imagens, elas encarnam modos de ver e de estar no mundo, né, ou seja, essa é uma primeira questão que você traz, né, e você vem trabalhando nesses quatro projetos incríveis que você trouxe para a gente, né, primeiro, como a produção de imagem, né, ela é feita através de regras coloniais, né, o Artbook, ele já traz isso de uma maneira muito interessante, porque quando você cria essa história da arte ficcional, né, você mostra os jogos de poder que estão intrínsecos ao sistema das artes, então, essa produção são de imagem que é criada, inclusive, no campo das artes, e na mesa passada a gente falou que a imagem, ela tem corpo, a imagem, ela não é sem corpo, ou seja, ela é carregada, né, de uma, não só de uma historicidade, mas de um modo de ver os corpos que estão presentes no mundo. Outra questão que eu acho interessante que você trouxe, aí, olhando o seu projeto, aí do doutorado, que eu não conhecia, é a discussão da espografia, né, na verdade, você propõe uma espografia cega, né, mas reversamente é o papel de poder de construção de narrativa das espografias museais, que também é uma forma, né, de você visitar o museu e olhar ele de uma determinada maneira, né, então, essa sua espografia cega, um pouco é esse exercício. Incrível como você vai aí para a questão da leitura das imagens realizadas por IA, na inteligência artificial, né, e tentando subverter, né, essa lógica, né, da visão computacional, né, mostrando, inclusive, que essa lógica é feita por pessoas, né, que são pessoas treinadas, né, em condições extremamente difíceis, né, então, a gente já conversou isso em outros projetos. Então, é muito bonito, né, essa finalização que você traz dessa necessidade de ativar criticamente, né, essas formas de produção de imagem, né, o entendimento, né, da política que está econômica, social, através dos tagueamentos, né, eles não são neutros, né, os arquivos de imagem não são neutros, como diz a Sontag e o próprio Foucault. Então, muito bom te ouvir, né, um prazer enorme, a sua pesquisa é incrível e bonito, esse percurso seu narrativo como artista, pesquisador, curador, né, enfim, e por aí vai. Obrigada, Bruno, aí pela sua fala, muito bom te acompanhar. Queria passar agora para a querida Paula Perissimoto, que eu já fiz aí a apresentação, né, e a fala está com você. Olá, estão me ouvindo? Sim. Tudo certo? Bom, obrigada, Priscila, pela introdução e pelo convite, né, obrigada ao Max e a você pelo convite, um, muito bom poder ver de perto o trabalho do Bruno, que eu não conhecia, e também reencontrar o José Carlos aqui e poder compartilhar com vocês o que eu estou trabalhando nessa pesquisa de doutorado. Assim, o tópico é urgente, né, a gente sabe que a arte, memória, mídia, é a pauta e o desafio de construção dessa memória dos trabalhos ligados aos trabalhos natos digitais principalmente, é um desafio que escapa, né, pelos dedos da gente, a gente não sabe muito por onde pegar para poder dar conta disso e esse, esse, essa dificuldade demanda uma certa persistência e é um pouco o que eu estou tentando fazer aqui. A minha fala vai relatar o processo que eu estou enfrentando, né, nesse, nesse desafio de construir uma memória e o objeto da pesquisa é o conteúdo e os documentos constituídos pelo FAIO ao longo desses últimos 20 anos. Então, como eu acredito aqui na mesa, nessa sessão que a gente está, vocês já ouviram falar do FAIO, mas para o público eu vou fazer uma pequena introdução, tá, para contextualizar um pouco. Vou compartilhar aqui a tela para a gente já ficar com a tela compartilhada. isto. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Sim. Tá bom, então, é... Bom, ok? Porque eu vejo meio cortado, mas vocês estão vendo tudo, né? Tá tudo certo. Tá bom, então tá. Então, assim, o FAIO, ele nasceu em 99, ele nasceu na internet, né? Um festival de arte eletrônica, de linguagens eletrônicas, estéticas, e logo a gente organizou a primeira exposição no Museu da Imagem e do Som no ano 2000. O nome FAIO, esse nome que a gente em português acabou preenchendo com o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, é uma referência ao item superior esquerdo que fica em todos os sistemas operacionais, né? Que é simplesmente traduzido em português como arquivo. E, no início, a proposta era justamente arquivar os trabalhos produzidos para o ambiente da web, que era o que, na época do início do FAIO, essas manifestações estéticas estavam acontecendo nesse ambiente online. ao longo desses 20 anos, as categorias que foram acrescentadas no evento, elas foram tentando acompanhar a evolução, as interfaces tecnológicas que os artistas foram se apropriando. Então, as linguagens foram se transformando também. A gente sempre mostrou o trabalho produzido para a web desde o ano 2000 ou até 2020, no último evento. E, também, animações, jogos, realidades, enfim, toda essa gama de categorias que fazem uso da ferramenta digital como produção estética. E o FAIO, ele, ele, durante esses 20 anos, realizou 49 exposições em várias instituições em algumas cidades do Brasil. Então, desde o ano 2000, eu vou passar um gráfico rápido só para vocês terem noção, que é um evento que foi acumulando conteúdo, porque cada ano a gente abre edital, recebe proposta, e durante, também, esses 20 anos, esses procedimentos de editais e de recebimento de propostas também se transformaram, porque ele iniciou de uma forma e hoje ele é completamente outra, e esses foram, mais ou menos, e o que que ficou, né, assim, o que que a gente tem de registros do FAIO? A gente, no início, a internet, ela é constituída de uma forma dinâmica, né, muito dinâmica, então, a gente, ao longo desses tempos, a gente se constitui em quatro bancos de dados diferentes, a gente teve um ataque hacker, né, nesse período, perdemos todos os dados, mas durante os primeiros dez anos, as obras chegavam para a gente em discos rígidos, né, a gente recebia tanto de sketch, zip, depois CD, mini DV, isso durante dez anos, vindo de vários lugares do mundo, com fichas de inscrição impressas, e descrições das obras, enfim, um material que a gente foi acumulando, guardando, 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 e agora chegou o momento de dar um destino para isso, e esse destino acabou na minha mão, ele esteve antes na mão de uma outra pessoa, né, depois eu explico um pouco mais sobre isso. Então, essa pesquisa, ela, ela tem assim, ela teve início, na verdade, em 2012, né, assim, olhar para essa documentação, entender o que a gente tinha em termos de material histórico, ela iniciou em 2012 com a Gabriela Previdelo, que era uma pessoa da nossa equipe, e ela organizou as fichas, toda essa parte rígida, né, que existiu antes de ser totalmente online, e esse processo resultou na dissertação de mestrado da Gabi, que era um mestrado intitulado Tratamento da Informação nas Artes Digitais, uma abordagem contemporânea da Documentação em Meios Tecnológicos. Ela realizou esse mestrado em 2013 na área de concentração de cultura e informação na linha de pesquisa e organização da informação e do conhecimento sob orientação da professora Marilda Lopes, na ECA. Infelizmente, a Gabi se foi, muito jovem, e, recentemente, eu retomei essa organização, tá, e essa retomada, ela virou o projeto de doutorado que eu tô cursando nesse momento, sob orientação da professora Silvia Laurentiis, e o objetivo é encontrar uma forma de organizar o conteúdo dos 20 anos, tanto de forma física como digital. Então, hoje, a gente tá em andamento nesse processo com, já com cinco equipes envolvidas, tem o pessoal do Fai, o pessoal da Percebe, do Tainacan, do Izeia, do Sigraf, porque os desafios foram surgindo, e eu vou explicar um pouco mais sobre esses desafios. Eu ia passar um vídeo agora, mas acho que é melhor, eu prefiro continuar, para não perder um pouco o fio da meada, tá? Eu ia passar um vídeo para vocês entenderem o tipo de material que a gente tá tratando, e ele pode ser passado no final. qual foi o, assim, para melhor compreender, né, assim, o que as outras instituições no mundo estavam fazendo, estão atuando no sentido de se organizar arquivisticamente, falando, o Fai propôs uma série de encontros online com instituições museológicas, artísticas, culturais, que foram articuladas com a comunidade de artistas e profissionais e pesquisadores que se debruçaram sobre as problemáticas envolvidas no gerenciamento, criação, preservação do patrimônio cultural digital ao longo de três dias e seis sessões. A gente fez uma imersão de discussão e, a partir desse encontro, foi gerado um documento branco, né, então, a gente construiu um relatório de cada problemática envolvida e alguns temas foram estabelecidos para condensar essas questões. Foram exemplos de arquivo híbrido, por exemplo, né, foi o primeiro encontro e esse encontro contou com a participação de três organizações, que eram o ZKM, o ADA e o Ars Eletrônica, e esse encontro, então, a gente discutiu e entendeu como cada um se organiza digitalmente, o Ars Eletrônica acabou de também ter um ataque grande online do seu arquivo digital, então, eles estão retomando, o ADA, por exemplo, começou trabalhando com software livre, depois recuou, está parado, tecnicamente parado, então, a gente foi, eu fui começando a entender os problemas técnicos que existiam dentro desse universo. Eu não vou passar os vídeos, tem um videozinho, essas palestras estão todas disponíveis online também, gratuitamente, então, quem tiver mais interesse pode acessar. Esses estudos de casos foram tratados isoladamente por profissionais também acadêmicos e artísticas que trabalham na área de mapeamento ou de construção de arquivo de arte sonora latino-americana ou, então, de um novo sistema de museu que é o considerado hard disk museum, enfim, ideias mais ousadas de construção de memória digital e também uma mesa ligada à conservação, uma mesa ligada à conservação que tratava tanto das obras que trabalharam com o início da computação na década de 80, como os cinéticos e a web arte. mas foram dois encontros desses que geraram desdobramentos, então, esse encontro junto com Izee e com Sigrafi, ele foi um encontro que se desdobrou especificamente porque gerou uma parceria entre os três eventos, porque o Sigrafi e o Izee já estão trabalhando numa junção dos seus arquivos, numa conexão, assim, como potencializar um trabalho produzido digitalmente para construir essa memória online e aproveitar esse trabalho que a gente faz isolado e potencializar esse trabalho juntos, como que a gente consegue fazer com que esses arquivos todos se conversem e fortaleçam o trabalho individual de cada um, o esforço que a gente faz é um esforço muito grande para ficar isolado, então, a proposta que saiu dessa mesa foi a gente se juntar, e nós nos juntamos e isso se desdobrou. aí depois a gente teve um outro Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Ok, então, depois a gente teve no quinto encontro também uma outra, um outro braço do desdobramento, por quê? Porque antes da proposta de se integrar a um contexto maior do que o nosso próprio mundo arquivístico, a gente estava ainda num estágio, estamos ainda, mas estamos quase saindo dele, num estágio ainda mais difícil, porque a gente pretendia reorganizar o próprio repositório digital do Fai, e mudar a estrutura inicialmente instalada no WordPress, a gente tem uma, hoje o site do Fai está dentro do WordPress, é o WordPress para quem, o WordPress é um sistema livre e aberto de gestão de conteúdo para a internet baseado em PHT com banco de dados MySQL, desculpa os termos técnicos, mas tem hora que não dá para escapar, né? Então, o Fai está dentro desse ambiente, e a gente queria torná-lo assim, idealmente, eu gostaria que colocar o Fai o conteúdo na blockchain, mil, mil viagens que foi me trazendo para a realidade, para a realidade, eu queria, então, entre a blockchain WordPress ir para uma tecnologia headless, que é um conceito tecnológico que desacopla o back-end do front-end, e aí você consegue criar plataformas distintas que dá mais agilidade na interconexão dos dados que se a gente está constituindo, mas o caminho planejado pretendia, então, mudar para esse caminho, porém, a partir deste encontro que arquivar demandas e princípios da memória digital, a gente começou a reconsiderar o uso do software Tainakan. O Tainakan, ele é, conceitualmente, é um software que é muito semelhante ao gerenciamento de conteúdo headless, mas ele utiliza o banco de dados do WordPress, que é onde o acervo do FAIO está instalado. O que acontece? Nesse sentido, o FAIO reconsiderou, eu vou passar com calma, porque a gente foi para isso, depois a gente, nesse último encontro, também teve um desdobramento, porque para a gente conseguir fazer essa conexão, mesmo indo para o Tainakan, que eu vou explicar um pouco melhor como isso se deu, e para nos conectar com o Zé e o Cigraf, a gente precisa estar no Wikidata, no Wikimedia, é onde faz a ponte da API com os outros arquivos. Então, agora a gente está nesse momento de construção desse cenário, mas tudo isso surgiu a partir desses encontros, tá? Então, esses três encontros foram os que geraram os desdobramentos. Então, eu estou falando do Tainakan, porque que o FAIO reconsiderou a migração dos dados digitais para o sistema Headless e optou pela organização do banco de dados online, utilizando a tecnologia do Tainakan, que é compatível com o ambiente onde a gente já está, que é o WordPress, em que os dados do festival se encontram hoje já em andamento. A ferramenta desenvolvida em WordPress de uso é amplamente disseminada, assim, a porcentagem de uso que existe do WordPress é, assim, 45% dos sites, institucionais, inclusive americanos, usam o WordPress. E é externa, né, e o Tainakan desenvolveu esse software para o WordPress e é, e com uma tecnologia externa, eles têm API, né, API é um acrônimo de Application Programming Interface, interface de programação de aplicativos, né, e essa interface é o conjunto de padrões de programação que permite a construção de aplicativo e a utilização de maneira não tão evidente para os usuários. E o Tainakan consegue fazer isso no WordPress. E, então, assim, criando, né, uma consulta mais facilitada, mais versátil, e com algumas possibilidades de design também. Por poder tornar essa, 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 essa estrutura mais aberta e criar essas variações de interatividade, a gente, então, optou se juntar com o pessoal do Tainakan, tá, e esse é o processo que a gente está. Então, quando a gente se juntou com o pessoal do Tainakan, o que que aconteceu, né, uma, uma série de coisas foram acontecendo nessa implementação. Porque a gente tem uma interface no site do FAI, hoje, quem entrar vai ver, que é o que a gente vem se repetindo, que tem uma estética meio Pinterest, assim, todos os conteúdos de todos os eventos estão ali, mas dificulta muito para você encontrar se você não é uma pessoa iniciada dentro desse ambiente. não tem familiaridade com o conteúdo. Então, o que a gente está tentando agora é construir um ambiente totalmente com uma série de filtros e você poder navegar em coisas mais focadas, mais objetivas. E como que a gente precisava fazer isso, né, a gente estava um pouco sem saber como começar. Como tudo começou também com a proposta de integração do ISEA e do SIGRAF, que já estão adiantados nessa junção entre os dois arquivos, a gente começou a estudar os metadados deles, né, os metadados deles, porque, para entender como eles estão se estruturando em metadados e já pensando na conexão como a gente faria usando os nossos metadados. e esse estudo dos metadados, ele, no final, ele, assim, não foi tão produtivo no sentido da gente poder usar os metadados dele, porque o FAIO tem uma característica muito própria. Então, a gente construiu os metadados no final a partir do nosso, da nossa história e o Tainacan permite que você insira os metadados de outros arquivos, entendeu? E aí, a ideia é estar fazendo essa comunicação, desde que eles tenham o API também, né, via o, via o Wikidata, tá? Eu não sei se isso está um pouco confuso, talvez, né, mas, essa análise para vocês terem uma ideia, em que estágio a gente está hoje? Então, como a gente vai se organizar? A gente montou oito coleções, né, então, eu tenho oito coleções, eu tenho a coleção de obras artísticas, de exposições e performances, educacional que vai, e o participantes, arquivo físico, fichas de inscrição e administrativo. Essas coleções, elas vão estar falando entre si, né, elas estariam, no momento que a gente, a gente está num processo agora de, de instalar as coleções, então, a gente já está com umas três coleções instaladas, formar, formando a equipe para começar o input de dados, né, e na hora que você vai fazendo, é que você, de fato, vai, vai compreendendo a feitura da coisa, porque esses metadados, as taxonomias que exigem ser construídas para esse ambiente, deixaram a gente completamente enlouquecida, porque são muitas as variáveis, eu, sinceramente, eu confesso que, se eu não tivesse me juntado com o Dalton Martins, que é da ciência da informação, ele realmente tem uma facilidade de construir esses, esses mapas, esses metadados, esse mapa, por exemplo, foi feito também junto com a Fabiana, que é da equipe, a Fabiana Crepel, que é engenheira, então, ela também consegue criar os mind maps dos metadados, e, são muitos termos, são muitas, muitas variáveis e camadas dentro desse sistema. o desenho do banco de dados é mais ou menos assim, tem mudanças já, os dados que estão aqui são todos testes só, mas aqui dá para a gente perceber um pouquinho, se vocês verem do lado, já os tipos de filtros que a gente vai oferecer. Então, para pesquisar, se você quer ir no ano X, o país Y e o evento e a categoria tal, entendeu? Então, você vai conseguir reunir dados, e é claro que assim, a gente já pensa que se, vamos supor, ouvindo o Bruno falar, e aí eu já pensei, nossa, uma inteligência artificial. Temos que finalizando, Paula. Desculpa, te curtir. Tá. a partir daí a gente pode aplicar uma inteligência artificial para fazer curadorias e aí a gente tem a parte de implementação da parte física, que é um projeto que também foi premiado pelo PROAC, então a gente está desenvolvendo um trabalho junto com museólogos para documentar todo esse material, material, e que vai ter mais ou menos essa cara, né, o projeto é esse, com suportes para guardar os flyers, para serem manipulados e etc. enfim, e é mais ou menos esse o estágio que a gente está. É isso, gente. Desculpa te botar, Paula. Imagina. Imagina. Mas, mas muito importante esse trabalho, né, Paula? A gente conhece aí o trabalho do FIAL, né, mas muito bom você ter apresentado para o público, mesmo porque a gente está com o público aqui universitário, eu acho que esse trabalho é um trabalho hercúleo, né, é um trabalho desafiante que você se propôs e extremamente necessário, né, para além das discussões técnicas, que eu não vou entrar aqui porque você já falou, mas gostaria de sinalizar a importância, né, do FIAL como um festival nascido no Brasil, né, e a importância, né, que vocês tiveram aí nesse trabalho pioneiro, né, com essa produção que na época ainda era muito entre aças novas, então eu acho que vocês têm uma importância histórica, né, por um lado, né, e é muito importante resgatar essa memória, né, e eu acho que você traz, né, dialogando um pouco com o Bruno de certa maneira, né, como repensar, né, como vocês vão arquivar esse material, né, quais são as tags que vocês vão utilizar, então tem um diálogo seu interessante com o Bruno, de repente, depois que vocês finalizarem o arquivo de vocês, vocês podem convidar o Bruno, né, para reconfigurar uma leitura do arquivo do FIAL, o que seria maravilhoso para dar outras leituras, porque a gente sabe que os arquivos são sempre visões determinadas. Mas o que eu achei legal, só dois comentários muito rápidos para passar para o Mariátegui, né, quando você falou do ataque hacker, né, e, obviamente, das vicissitudes dos arquivos, né, digitais, a toda discussão que você traz da obsolescência programada, né, em trabalhos natodigitais, os museus públicos têm muitas dificuldades de trabalhar com esse tipo de material, né, mas você trouxe a questão do ataque hacker, né, um ataque virtual, a gente também tem os nossos ataques não tão virtuais, né, eu lembro aqui, né, dentro de uma outra perspectiva também numa fala aqui que a gente começou, acho que foi a Gisele que falou do Museu Nacional, né, o fogo do Museu Nacional, quer dizer, existem outros tipos de ataques, né, que são a cinemateca, falta de política pública, né, a cinemateca, que eu acho que são importantes, né, então a gente está sendo atacado por todos os lados. E, para finalizar, uma questão muito legal, que eu acho que também, de alguma maneira, dialoga com o que o Bruno falou, a importância das redes de colaboração, a memória será coletiva ou não será, né, então a importância das redes de colaboração, de trabalhos em grupo, em equipe, né, para construir essa memória que interessa, né, e no caso aí, é importante dizer o file, né, nascido aqui no contexto com proposta de dois brasileiros, né, que tem uma história incrível. Então, parabéns aí pelo seu doutorado, está sendo super bem acompanhada pela querida Silvia, que estará aqui na nossa mesa final, né. Então, obrigada, Paula, pela sua fala, parabéns aí pelo trabalho todo e agora por colocar isso em prática. José Carlos, então, convido você, né, para essa fala final aqui na nossa mesa, é muito bom tê-los conosco, e a fala agora é sua. Muito obrigado, se vê a apresentação, não? Sim, está tudo certo. Quero agradecer aos organizadores por este convite ao primeiro encontro internacional Arte, Memória e Media, ao grupo de Arte, Memória e Media da PUC e da Universidade de São Paulo, a professora Priscila e ao professor Marcos por a generosa invitação ao panel e compartilhar essa sesão com Paula e Bruno. Há alguns temas que creo que se conectam, mas outros que também creo que expandem a discussão. Vou falar brevemente sobre uma investigação que iniciamos no ano 2019, mas que continuamos desenvolvendo sobre os arquivos audiovisuais na América Latina, onde identificamos diversas estratégias de gestação, preservação de muitos desses arquivos, sobre todo, me refiro a arquivos de video arte, de video experimental. Não inclui, por exemplo, o trabalho excelente que a fez Paula e que a apresentado agora, porque aqui o foco principalmente é do legado audiovisual, mas que também depende de uma rápida degradação tecnológica, como a mencionou Paula, e que a carecido sistemáticamente de um apoio institucional. talvez vale a pena também mencionar, e por isso mostro estas publicações, que as obras de video arte na América Latina têm uma difusão e visibilidade significativa nas últimas décadas, o exemplo de ensaios críticos, publicações que incorporam estudos históricos vinculados ao trabalho de artistas de video, que, mais que evidenciar quantidade, também ponem de manifiesto a diversidade e o imperativo que resulta contar com arquivos locales de video e contar nossas próprias histórias, não somente digamos projetos que se fazem em outras partes, mas desde cada país poder contar nossas próprias histórias. Então, mais de quatro décadas de festivais, exibições, museus, centros culturales, laboratórios de creação, que foram essenciales, para fazer possível a proliferação e a produção de obras de video na região. Todo isto conlleva, como também menciona a investigadora brasileira Ana Pato, a necessidade de preservar obras, o que generou a necessidade de constituir primeiro pequenos acervos audiovisuales que, de alguma maneira, foram criados ao margem dos museus. E é que nos museus existia um escasso interesse inicial, salvo muito poucas excepções, por incorporar estas obras em suas coleções, sumado a esta urgência de organizar estes materiais e prevenir a caducidade tecnológica. E, talvez, isto permitiu instalar os primeiros arquivos de video na América Latina, que foram constituídos, e aqui quero enfatizarlo, e justamente creo que é importante o que acaba de mencionar Paula, a partir de festivales, e algumas iniciativas independentes. A eso se sumou programas que impulsaron a creación e a difusión de novas obras e que permitieron a articulación de redes, de artistas e comunidades. Pero, quando falamos de soporte magnético e digital, e aqui não vou entrar em muita informação técnica, mas estamos também falando de certas particularidades e exigencias que nos distancias do soporte filmico, porque se expande a decenas de formatos. Está em espanhol, continua. Sim, se expande a decenas de formatos, não somente de video, de cintas, sino também de códex, de códex digitales, o que acrescenta esta fragilidade tecnológica a que me refiero. Por tanto, as obras audiovisuales presentan retos em sua organização debido a que diferentes sistemas arquivísticos que existem tanto em museus como em instituições como em cinematecas difieren muito entre si. Então, o que fizemos justamente porque era algo que não se havia feito, começamos no primeiro semestre do 2019 a levantar informação de uma boa quantidade de acervos, não todos, mas se se lograram 18 respostas provididas de uma encosta, mas se logrou contactar a 40 profissionais que nos proveram de muita informação para poder entender em que condições se encontram muitos de esses arquivos em América Latina também se sostivieron primeiro, depois se ampliaron pero se sostivieron muitas entrevistas a profundidade com alguns de esses profissionais, e de cara a os resultados, e aqui quero de alguma maneira resumir muito brevemente os resultados que obtuvimos, identificamos quatro modelos que estudiam, que de alguma maneira se permitem estudiar as principais coisas. Mariana, um minuto, desculpa te cortar, você está mudando os slides? Sim, está na primeira pantalla? Agora, não? Agora, não. A ver. aí se vê? Não. Primeira partida. Aí se vê? Aí se vê. Quatro tendências, ensaios críticos. Ok, ok. Esas serão os textos a que me referi há um momento em relação a as publicações que se han feito localmente, não? Sim. Então, aqui um pouco como estava mencionando, se fez este levantamento de dados em toda a região em arquivos mais importantes, vamos a ver um pouco, vamos a mencionar alguns casos, não? Que vou ir com um pouco de detalhe a falar de isto que identificamos, como lhes dixia, que são estratégias ou tendências. E o primeiro é, acho que é um pouco o que está também dizendo Paula, que é o arquivo como necessidade e narrativa, é a dizer, como se han criado muitos arquivos em relação a festivales de vídeo ou de arte eletrônico. O segundo é o que podemos chamar o arquivo em conversação, é a dizer, como os museus e instituições culturales han incorporado as obras de vídeo. O terceiro são o que chamamos as iniciativas sostenidas e insosteníveis, que são os arquivos personales. E o quarto, que é um desenvolvimento relativamente recente, é as exibições como investigação, é a dizer, usar o arquivo e as exibições como uma forma também de levantar nova informação em relação a arquivos. Quizás o mais relevante arquivo que temos digamos reconocible na região a nível de vídeo é o de Vídeo Brasil. São mais de 30 anos que fazem a Vídeo Brasil uma instituição realmente de referência na América Latina e digamos este arquivo foi consistente há cerca de 14 mil sintagmas magnéticas pero realmente o acervo físico de registros e copias corresponden a umas 1400 obras de vídeo arte que são as que eles guardam no acervo de as quais 1100 mais ou menos são de artistas latinoamericanos. Se falamos em termos de dados estamos falando de 12 terabytes de informação e que incluem também acervos de reconocidos artistas brasileiros como Rafael França Marina Abse Eder Santos ou Rosângela Renault agora quando falamos com Ana Pato que trabalhou como investigadora no acervo nos falou que se desenvolveron três etapas neste arquivo a primeira corresponde a esta etapa inicial do ano 83 até 2001 onde se acumulou gran parte de informação em relação a a grande quantidade de material producto das obras enviadas o que obrigou a estabelecer um plan de preservação um primeiro plan de preservação que é o que passa muitas vezes com os arquivos os planos de preservação são para melhorar as condições das obras que estão acumuladas mas depois começam outras etapas a digitalização a clasificação o que deu origem a Vídeo Brasil Online se vocês mal não lembram que foi um projeto pioneiro no momento no ano 2007 2008 que articulou e socializou o acervo a partir das exposições com o fim de construir novas leituras e aí acho que também é interessante o trabalho que mencionou há um momento Bruno porque aí foi quando se começam a também estudiar exposições a partir do acervo uma que me parece importante em relação a as limitações de clasificação archivística foi a exposição Agora Todos Somos Negros que reuniu a uma diversidade de generações de artistas de color existentes no acervo mas o interessante é que o acervo de Vídeo Brasil não consiga distingue de color ou raza o que obrigou a Daniel Lima ao curador a realizar uma investigação que revelou a baixíssima participação de artistas afrodescendentes na coleção Bruno mencionou como a inteligência artificial não pode ajudar a resolver este problema e o que tem que fazer é justamente buscar uma sorte de decolonização de algoritmos de algoritmos na produção de arte sobre todo quando falamos em zonas menos representadas e aí temos o festival franco-latino-americano que desempenhou um rol essencial na região se extendiu a Buenos Aires a Montevideo a Bogotá até a sua culminação no 96 e é interessante porque também está conectado com o projeto de lo que foi a corporação chilena ou o que é a corporação chilena de vídeo e o que é hoje a Bienal de Artes Mediales em Santiago de Chile agora a corporação chilena começou a colecionar obras desde a creação da Bienal e hoje conta com uns 500 trabalhos tanto em cinta magnética como em formato digital de os quais alrededor de 400 são de artistas latino-americanos inclui também entre outras o trabalho de Juan Downey e uma coleção importante de Cine Expandido não somente como lhes digo este é um resumo muito breve mas não somente estão os arquivos em América Latina em Sudamérica mas também os arquivos em Centroamérica e aí a diferença de o que acontece na América do Sul se produz um fenômeno cohesionador é a dizer entre os países da região que permitiu concentrar a produção audiovisual centroamericana em uma instituição que é o Museu de Arte e Diseño Contemporâneo que conta com alrededor de 85 vídeos em sua coleção e que tem um centro regional de documentação e investigação e cuja videoteca acumulou também materiales desde há mais de 20 anos essa é a primeira linha e a segunda é essa sorte de arquivo em conversação que é o trabalho que se tem desenvolvido com museus mas talvez aqui vale mencionar que foi vital esse espírito crítico e optimista especialmente durante as dictaduras militares que de alguma maneira valentemente impulsaram alguns museus para incentivar o uso de vídeo e motivar o espaço crítico e aí o trabalho do Museu de Arte Contemporâneo da USP que realizou graças a Walter Zanini foi fundamental depois vamos a falar um pouco mais disso porque se fez uma leitura reciente em relação a esse arquivo como exibição temos outros outros projetos por exemplo não está muito documentado o que se fez no no Centro de Arte e Comunicação de Buenos Aires no CAIC mas de alguma maneira talvez depois começam os primeiros arcebos audiovisuales nos anos 80 por exemplo na Argentina com o que se chamou Buenos Aires Video que foi uma seleção também de trabalhos vinculados ao Instituto de Cooperação Iberoamericana que motivava uma série de encontros a partir de aí também está o do Museu de Arte Moderno de Buenos Aires que durante a direção de Laura Bucelato contou com uma coleção de vídeo gestionada por Graciela Tacchini também o Museu Nacional de Bellas Artes que na década do 90 durante a direção de Jorge Glutzberg começou a desenvolver uma coleção que ingresou ao museu mas não foram obras que estão ainda inventariadas sistemáticamente outros casos interessantes que realmente não são necessariamente em capital mas o museu em a cidade de Rosário o museu castanino macro que conta também com bastante obras e sobre todo o festival de vídeo de Rosário que é um festival que se remonta ao ano 93 e que conta com mais de 10 mil obras audiovisuales é um dos acervos mais extensos da região está também em México com o centro do museu de arte Carrillo Gil que também tem um trabalho importante tem cerca de 300 e em Uruguai de España que também conta com alrededor de 300 obras que tem cerca de 30 anos nos últimos anos o que por exemplo hemos feito em Perú que são iniciativas recientes temos incorporado a partir do trabalho em Alta Tecnologia Andina e no Museu de Arte de Lima um projeto que é uma sorte de espaço ou plataforma de preservação audiovisual que tem como objetivo a preservação e difusão das coleções peruanas de ambas instituições integrándolas em uma só base de dados que é um ponto que depois vou mencionar com maior detalhe depois vêm estes espaços que como digo eu acho que são iniciativas personales mas são às vezes insosteníveis são a diferença de os modelos anteriores evidenciam um impulso importante mas que realmente se mezclam também com a vida profissional e artística das pessoas que impulsam as iniciativas está iniciativas em Centroamérica em Museu em San José Costa Rica impulsado por Antonieta Cibaja e está Mariela Cantú que ha impulsado Arca video argentino hace pouco ha recebido uma beca a fim de 2019 uma beca de creação do Ministério da Cultura o que permitiu reactivar o projeto outros projetos como o o o o o a asociación de novos medios do Ecuador criado por Maria Belén Boncayo mas todos são projetos muito personales que realmente carecen de uma sostenibilidade e de aí vem dentro desta mesma linha provavelmente os projetos de artistas archivistas temos vários casos pero quizás Jimena Cueva é um dos mais prominentes não somente por sua trabalho pioneiro no âmbito do vídeo sino ela tem um arquivo de mais 1500 obras que construiu com muita pasão mas que permitiu estabelecer novas leituras em relação a história do vídeo arte mexicano então ela de alguma maneira essas iniciativas também nos permiten repensar as histórias que às vezes são um pouco mais institucionales e o último ponto ao que me quero referir é o que eu chamo o arquivo expandido é as exibições como investigação e aqui este é um modelo que é cada vez mais frecuente para a construção de arquivos audiovisuales e está propiciado por exibiciones ou retrospectivas históricas realizadas a partir da investigação ou a indagação em materiales de vídeo que se encontraban dispersos ou pouco acessíveis então há vários casos que se manifiestam nesta tendência nós no ano 2016 fizemos uma muestra que se chamou metadata justamente por o valor que tem justamente a metadata a informação sobre a informação que era era um pouco o análisis do arquivo de ATA nos últimos 20 anos isto se hizo no Centro Cultural Ricardo Palma outro projeto muito importante eu diria clave por exemplo no caso colombiano foi a muestra retrovisão espectral aproximação da história do vídeo arte em colombia foi curada por Gil Charalambos que además ele possuiu uma coleção importante de obras de vídeo mas que teve o apoio do Instituto Distrital para as artes para digitalizar todo este material e foi apresentado tanto no Museu de Antioquia em Medellín como no Museu Monumento a os hérios em Bogotá Também é uma muestra reciente do ano 2018 2019 no mesmo ano se deu a muestra interstícios cuerpos políticos estratégicas conceptualistas e experimentalismos cinematográficos em Centro Cultural de España Montevideo também um projeto de preservação e exposição de arquivos e investigações práticas que é interessante porque isso começa a partir dos anos 50 é dizer se fez um trabalho de investigação dos anos 50 as poéticas conceptualistas o início dos novos medios a partir dos 80 e dividiu o espaço a modo de uma gran instalação em três ejes curatoriales cuerpos políticos mujeres artistas uruguaias en los 70 estrategias conceptualistas como o grupo Taedro ou o Axioma e o terceiro bloque que se chamou disruptivo directo e militante experimental o cinema desde Uruguay até América Latina a mais reciente foi o de 19 20 20 20 20 21 de la muestra video Mac que justamente recoge el trabajo pionero y el trabajo que se hecho de archivo en el proyecto del Museo de Arte Contemporáneo de la USPI sobre todos los trabajos entre 77 y 68 y lo quiero recalcar porque es además una de las muestras que está prácticamente toda online y eso es una gran ventaja entonces para cerrar un poco esto creo que estos cuatro modelos nos permiten identificar algunas situaciones recurrentes así como prácticas de trabajo y culturas ocupacionales en la gestión de archivos en América Latina una de principales constataciones es que aún muchos archivos se encuentran dispersos de la misma forma importantes iniciativas de preservación y difusión operan bajo modelo de gestión de muy frágil sostenibilidad y a ello se suma que las iniciativas institucionales son pocas son muy pocas y tienen grandes limitaciones tanto económicas pero también no se permite la sistematización la catalogación es inadecuada en casi todos los casos que estudiamos y nuevamente acá no voy a referirme al aspecto técnico pero hicimos un estudio técnico es que la catalogación es bastante pobre su acceso sobre todo online es muy limitado lo que además limita la difusión de estos contenidos y por otro lado las políticas de conservación en los países latinoamericanos donde existen cinematecas o iniciativas de protección al patrimonio fílmico no incorporan necesariamente a estos archivos de video experimental ni las integran a las normas de conservación y catalogación que se implementan entonces todo esto refleja y deja la protección de estos acervos de video en lo que yo llamo un limbo institucional es decir los museos no lo catalogan porque la catalogación que tienen es a partir de obras de arte que tiene otro nivel de metadatos y de organización de información que los acervos audiovisuales y las cinematecas no los incorporan porque creen que no no son parte de ese tipo de contenido más narrativo entonces de alguna manera esto nos 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 deja en una situación muy débil a los archivos audiovisuales en América Latina ahora el archivo ha pasado de ser una preocupación exclusiva de los profesionales de la ciencia de información a convertirse más en un eje transversal en la reflexión crítica y esto creo que mis dos conferencistas previos lo han mencionado con mucho detenimiento y es que acá se permite a partir de esos archivos podemos tener lecturas críticas más reflexivas y alternativas que hace latente se hace latente en los esfuerzos e iniciativas independientes muchas veces como la que mencioné de Jimena Cuevas por acopiar e investigar la historia de videoarte en diferentes partes de América Latina y a partir de modelos también de gestión alternativos como como algunos que se están desarrollando que tienen que ver más bien con base en la colaboración pero de todas maneras es muy frágil la sostenibilidad tan frágil de muchas de estas iniciativas se inscribe dentro también de nuestras incipientes democracias de alguna manera que vemos retratadas en esta historia audiovisual y que impactan la formación de las audiencias y públicos en tiempos donde se fomenta la dispersión banal y se compite por la atención en múltiples pantallas quizás uno de los aprendizajes pero esto es algo que para una discusión mayor y también creo que tiene que ver con el trabajo que está haciendo Paula que es increíble es nadie va a revisar 20 o 30 servos audiovisuales entonces tenemos que crear la interoperabilidad técnica pero para eso para crear la interoperabilidad técnica se requiere el trabajo de catalogación sistemático que es un trabajo ya lo mencionó Paula el diseño de la base de datos y la metadata cumple un papel fundamental entonces creo que todavía hay muchísimo por trabajar acá pero yo creo que a lo que deberíamos apuntar al menos en el campo de los servos audiovisuales en América Latina es en desarrollar catálogos integrados porque nuevamente los pesquisadores no van a entrar a 20 o 30 catálogos entrarán a 1 o 2 entonces debemos integrar muchas bases de datos entre sí creo que además es una iniciativa que de alguna manera refleja el espíritu de colaboración regional muchas gracias muchas gracias muchas gracias y obviamente también toca en la cuestión de la política pública la falta de incentivo de la política pública que sabemos que aquí no Brasil absolutamente no hay ninguna de la historia y en la historia dos festivais e de iniciativas que estão fora dos espaços institucionais, que eles criam também história, a questão dos artistas arquivistas, mas também das exposições como um potencial núcleo de potencialidade de arquivo. Mas você finalizou com uma fala muito importante, eu queria chamar a sua atenção, o seu resgate da produção do MACUSP na época da ditadura civil militar no Brasil, ali no papel do Zanini, como ali a produção em vídeo, arte postal, ele vai realmente abrir esse espaço para a produção artística com novos meios e com artistas que lidam com arquivo. Então, achei muito interessante você ter trazido isso, mas a importância das redes de colaboração. Eu acho que tanto Paula quanto o próprio Bruno trouxeram isso aqui. Eu acho que para finalizar essa mesa, eu gostaria que vocês nos colocassem todos aqui na mesa, Paulo e Bruno, por favor, para a gente finalizar. Queria agradecer. Infelizmente, queria colocar a sua bruna aqui também. A gente não vai poder abrir para o público, porque a gente está com intérpretes, então a gente tem um time, mas espero que a gente possa fazer redes de colaboração entre nós. Somos todos pesquisadores de arquivos, de memória, tanto do ponto de vista técnico, de linguagem, mas de produção social. A importância desse resgate da memória da produção na América Latina. Então, espero que a gente continue essas redes de colaboração. Foi uma tarde incrível. Obrigada a ouvir o trabalho aí de todo mundo. E agradeço aí a presença de vocês em nome aqui do nosso encontro. Muito obrigada. Obrigada, Priscila. Obrigada, Bruno, José Carlos. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer trocar aí. Só o começo dessa rede. Quer dizer, a rede já existe, mas enfim. Obrigada. Muito obrigado também. E como mencionam, acho que esse é um tema que se requer ainda de muita discussão. Não mencionei a Paulo Bruschi, mas também a desempenho de um trabalho importantíssimo. Importantíssimo. Muito importante. E queria dizer-lo porque creo que o estudo de seu arquivo também é fundamental. E, además, é clave o trabalho que ele fez no Super 8, enfim. Exato. E, José, a sua ideia de catálogos integrados é urgente. Urgente para a América Latina. E, tecnicamente, o ideia é possível. Com APIs, com... É totalmente factível. E com os tagueamentos necessários do ponto de vista da América Latina. Exatamente. Feito ao nosso modo. Ao nosso modo. Eu acho que é esse. Vamos inverter o mapa. Já dizia o Torres Garcia. Então, é isso. Gente, muito obrigada. A gente vai continuar aqui. Para o público que está vendo a gente, convido todos aí para a conferência, que teremos agora às sete horas da noite, o nosso convidado especial, Norval Baitela. Muito obrigada. Um grande abraço a todos. É. É.